Olá pessoal, hoje eu vou testar a serra Skill de Esquadria. Ela é 1.800 watts. É uma serra pequena, compacta, ideal para trabalhos, para levar para o local de trabalho. Aqui nós temos a fixação para o corte de 0 até 45 graus, para quem quer fazer ângulos, colocar forro ou trabalha com moldura. No meu caso, eu trabalho com molduras. Eu já cortei com ela, é excelente para corte de moldura, fica perfeito. Ela vem com a lâmina, deixa eu abrir aqui. Essa é a lâmina original, é uma lâmina com 40 dentes, mas vocês podem trocar, pode colocar uma com maior número de dentes e o corte vai ficar melhor. 254 milímetros, então eu vou ligar ela e testar em vários tipos de madeira, inclusive para quem trabalha tem um forrinho, coloca forrinho. Ok pessoal? Ok pessoal? E aí 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 Tchau. Bom, aqui está. Ideal para quem trabalha com forro, para quem trabalha com madeira um pouco mais grossa. Ela funcionou bem, mas como eu falei, tem a opção de trocar por uma serra um pouco melhor. O saco coletor de pó, vocês viram que ele consegue reduzir, o saco coletor de pó que já vem com ela consegue reduzir em torno de 80% do pó do ambiente, só o que fica mais grosso ali, que não joga todo lá dentro. Ela funciona bem para corte de molduras, como eu já falei, essa aí eu cortei com ela, vocês viram que não lascou o canto, ficou perfeita ali, que é o que eu mais uso. Essas outras madeiras, forrinho, eu só fiz um teste para vocês terem uma ideia de como funciona. Não sei se vocês puderam perceber que ela tem esse direcionador laser. fazer. Vamos ver se eu consigo pegar ali para vocês. Ali, ó. Acorde dentro, né? É só botar um fundo branco para ver se melhora aquele risquinho vermelho ali, então fica mais fácil para acertar o ponto do corte. Então, ele sai daqui, ó, o laser sai daqui, ó, cobrir ele, ó, acho que deu para ter uma ideia, né? E aí, que aqui está muito claro, não aparece muito, vamos ver se, por exemplo, a gente pega melhor. Ali, ó, então ele é um marcador laser que facilita bastante o corte. Só eu que senti falta foi de uma régua para molduras, né? Uma régua que as antigas máquinas tinham. Ela era uma régua tipo esse extensor aqui, ó. Então, quando a pessoa ia cortar em grande quantidade as molduras, marcava, fazia o primeiro corte, marca aqui a medida e coloca 10, 15, 20 quantidades que precisar e volta, facilita bastante. No caso aqui, como não tem esse marcador, tem que arriscar uma por uma e se preocupar, porque sempre dá uma diferença de milímetros, né? E aí, ó. Ou então, mandar fazê-lo. Dá para retirar essa extensão aqui que escora a madeira e botar um para molduras, né? Dá para fixar aqui dentro com a mesma medida, ele pode correr para frente e para trás e marcar a medida que vai facilitar bastante. E aí, pessoal, espero que tenha novidades. Se gostou, dê um joinha e se inscreva no canal que tem mais novidades para vir. Ah, ela tem essa praticidade aqui também. Fechou ela, ela fica portátil, pode ser levada para qualquer local de trabalho. Vamos ver essa alça aqui, ó. Fácil de carregar, fácil de manusear. Ok, galera? Qualquer coisa, mande uma pergunta, mas eu acho que deu para tirar algumas dúvidas, né? Até o próximo vídeo. Valeu!